Que gracinha! Melhorou 100%, você viu? Quer ver? Sim. Olha que coisa boa. Isso é praticamente 48 horas, né? Hum. Pelo menos a parte de inflamação aqui eu já não tenho mais nada. Hum. Você também não sente, né? Não. Parte nenhuma que tá muito bem. Geladinho, né? Hum. Tá bom, agora a gente vai fazer um outro curativo pra poder te proteger. Hum. A unha demora pra que a unha cresça demais, né? Hum, pois é. Normalmente a unha demora de 6 a 8 meses pra poder crescer totalmente. Hum. Mas vai ser rapidinho, você vai ver. À noite você já conseguiu dormir bem melhor, né? Hum. Bem melhor. Tchau. 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 Vamos lá. Ai, dá um tchauzinho para o pessoal? Aê! Mas há uma série de fatores que devem ser levados em conta para não transformar o momento de beleza em um risco à saúde. 2. Compartilhar alicates e outros utensílios sem esterilizados ou desinfectado da forma incorreta pode causar hepatites B e C, HIV e o panarício, uma infecção que atinge a pele ao redor das unhas, causada pelo famoso bife arrancado. 3. Quanto tempo dura uma bactéria em um alicate de cutícula? 4. Depende do tipo de bactéria. Provavelmente você está perguntando sobre infecções que podem passar por os instrumentos cortantes. 5. São as infecções bacterianas cutâneas. E cada bactéria tem um tempo de sobrevida nesse instrumento. 5. Essas infecções não são as mais importantes porque o diagnóstico é muito rápido. 6. A lesão se instala logo de 12 a 24 horas depois do acidente. 7. Aí se inicia o tratamento específico. 7. No caso dos vírus que podem ter transmissões por esses objetos, 8. Caso dos vírus da hepatite B e C, 8. A chance é zero se esses objetos forem adequadamente esterilizados. 8. A minha recomendação é que cada pessoa tenha o seu instrumento. 9. E todo esse trabalho, tudo que foi executado, 9. Foi justamente para poder chamar a atenção de todos vocês em relação aos instrumentos. 10. Esse problema que aconteceu com ela foi justamente por isso. Então, fica a dica. E isso é muito sério. 10. O que vem aqui. 10. O que vem aqui. 10. O que vem aqui. 11. O que vem aqui? 12. B... Amém.